Mano moçada, é nesta sexta-feira, dia 7 de abril, no Parador Pub, grande show com Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade. Um baita show para tapas de região, pega tua família e vem pro Parador, é sexta, dia 7 de abril, às 22 horas, no Parador Pub. As obras de pavimentação da rodovia ERS 713, na localidade de Sertão Santana, já estão com as obras adiantadas em alguns pontos da rodovia. Segundo informações de moradores, a obra de pavimentação já vinha sendo esperada pela comunidade há mais de 20 anos. A obra de pavimentação é a nova aposta do município para impulsionar o desenvolvimento da cidade. O asfaltamento dos 14 quilômetros da rodovia é executado pelo governo do estado, através do Dyer vinculado à Secretaria dos Transportes. A estrada está incluída no programa Acessos Municipais, que conta com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A obra tem investimentos previstos de mais de 10 milhões e meio de reais. Segundo o diretor-geral do Dyer, Rogério Hubert, as obras de pavimentação da ERS 713 são uma das mais avançadas do programa, e que a meta é que ela seja concluída até o fim de 2017.